Boa tarde galera, ou boa noite, ou bom dia, não sei que horas você vai assistir, né? Estamos aqui hoje em Porto Alegre, na Rockchat, nosso parceiro já de alguns anos e a ideia hoje é bater um bate-papo com o Gabriel Engel, o famoso dono dos porquinhos, o CEO, sei lá, tem todos os nomes bonitos que a gente pode usar, mas assim, como a gente já se conhece há alguns anos, eu quero trazer um papo diferente do que vocês estão acostumados, né? Fazer um papo bem desconstruído do que a maioria da galera fala com empresários que têm algum sucesso, pessoas que têm empresas de tecnologia, então acompanhem aí que vai ser massa o nosso bate-papo. E lembrando, né? Futebol descalço, sem pauta, sem nada, a gente vai no que a gente conhece, porque é assim que as parcerias funcionam, a gente tem que conhecer as pessoas e ter confiança nelas. Gabriel, se apresente. E aí, pessoal, como é que tá? Meu nome é Gabriel Engel, eu sou o CEO e fundador da Rockchat. Gabriel, nós vamos pegar assim, deixa eu fazer umas contas, oito anos de Rockchat. Não, foi. Ah, começou e a gente lançou a primeira vez para o mercado em 2000, meio para o final de 2015. É, porque eu apareci em 2015. Foi meio para o final de 2015, acho que a gente conheceu, acho que foi em 2016 aí já, não é? Eu acho que era em 15. Tô tentando lembrar. Eu acho que a gente já tinha recebido o funding, a gente só recebeu... É, em 2016, então. A gente recebeu o funding, na verdade, em dezembro de 2016. É, então, foi a notícia histórica, né? Foi a nossa primeira rodada, foi isso, em dezembro de 2016. Uma rodada histórica, né? Então, nas minhas contas, não tá tão, assim, por fora. Nós estamos falando aí de 16 para 24, seis anos. Para 24? Não, para 2022, a gente tá falando de seis anos aí, vamos dizer assim. E aí, assim, a galera fala muito dessas questões, ah, os erros e não sei o quê. Cara, eu sou da política que diz que, cara, se você não fizer, você não pode dizer que vai dar certo, né? Então, assim, a primeira questão é, que eu acho importante, é, primeira coisa, você tem uma bagagem internacional, você tem uma visão global das coisas, que pode ter te ajudado na decisão de, cara, vou por esse caminho, mas, ali, no detalhe, onde foi o feeling, o foguete decolava? Foi, eu acho que teve muito da experiência, teve, como é que eu vou dizer assim, nem tudo foi planejado, teve feeling, teve muita coisa que aconteceu organicamente, e, às vezes, a gente pode tentar tomar crédito por uma coisa ou outra. Não importa. É, entender o que é sorte, o que é estar no lugar certo, na hora certa, mas, às vezes, para tu estar no lugar certo, na hora certa, teve muita coisa que teve viver até ali, né? Tu não estava ali por acaso. Então, por exemplo, uma das principais decisões foi fazer o sistema ser um sistema pensante. Sim. E isso foi uma decisão que eu fiz, porque, lá atrás, quando eu estava entrando na faculdade, abri uma empresa com meus colegas de faculdade, a gente foi fazer um sistema, aí, para o Terra, a gente pegou um pedaço do sistema, tornou-lhe open source, um monte de gente começou a baixar, e, daqui a pouco, veio um cara lá de São Francisco, que queria contratar a nossa empresa, porque ele tinha visto o projeto open source que a gente tinha feito, e fechava muito com um app, que não era app na época, mas era uma coisa que ele queria fazer, e aí me deixou essa convicção de que o open source não é uma via de mão única, não é só tu dar e a galera usa, tu dar e a galera usa. Ele pode ser um gerador de negócios, ele pode dar exposição, ele pode atrair talento, então, eu tinha ficado com essa pulga, tinha sido picado pelo bichinho do open source, lá, quando eu estava entrando na faculdade ainda, sei lá, ano 2000, eu já tinha entrado na faculdade, a empresa já existia, mas era lá para o ano 2000, 2001, e aí, depois, quando a gente foi criar de novo um CRM, eu queria criar uma empresa de produto, a gente criou um CRM, tinha já um monte de empresas usando, usuários, e foi fazer a parte de chat, para a empresa poder ter uma colaboração digital dentro dela, ainda falar com os clientes, eu me lembrei do open source, quem sabe a gente pega esse pedaço e faz esse open source, para ver se replica aquilo que tinha acontecido lá atrás, de gerar uma exposição, gerar uma onda de usuários, só que aí o resultado foi muito maior do que eu esperava, então, às vezes, a gente arrisca uma coisa, podia ter dado em nada, podia ter sido só uma incomodação, um monte de gente me perguntando, e não ter gerado nada, mas foi um dos riscos que eu tomei, e disse assim, cara, vamos botar o open source, vamos ver o que acontece, vamos ver quem é que usa, quem é que nos ajuda, e aí acabou virando uma vida tão grande, que eu tive que tirar, separou as empresas, virou uma coisa só, gente. É como eu estava falando no começo, eu não sei, a mim me incomoda um pouco essa coisa de ah, foram mais erros do que acertos, por isso que eu estou ali, enfim, esses papos culto e quântico, empresariais, eles às vezes me incomodam, porque eu acho que eu penso assim, poxa, olhando lá atrás de hoje, que é o Rock Chat, por exemplo, que eu fui recentemente mostrar para a galera, e cara, tive um susto, assim, porque eu cheguei quando tudo era mato, né? Sim. E tipo assim, é, cara, é fusquinha para a Ferrari, hoje o negócio, assim, então, obviamente, vocês estão pensando outras coisas, enfim, mas assim, já é um negócio absurdamente, assim, do que era pegando todos esses anos, que para a tecnologia pode não ser muito, enfim, mas em questão da ferramenta, ela tem um grau de maturidade, assim, absurdo, né? Mas pensando nesse ponto, assim, de procurar acertar mais do que errar, é esse papinho que a galera fala, mas eu pego na questão dos acertos, né? De como que você pensou em se preparar para tomar certas ações que chegasse no sucesso que tem hoje? Em vez de sair só mandando, ah, se der, deu, se não der, pelo menos eu tentei, né? Mas eu vejo esse aprendizado olhando a sua caminhada, né? Eu tento enxergar disso, de tipo assim, cara, eu tenho certeza que foram muitas noites sem dormir, né? Mas de se preparar, tipo assim, cara, vou dar um passo, né? E pensando assim, ah, eu vou dar esse passo, beleza, eu estou esperando X resultado. Ok, eu estou preparado para isso. E é aquela, desculpa o trocadalho, né? Se atingir a meta, dobra a meta, né? Mas é mais nessa, vou me preparar. Eu acho que, talvez, uma série de fatores. Um, o preciso de se preparar para as oportunidades é... Talvez, às vezes, não... É subestimado, assim. Muita gente, às vezes, quer as oportunidades, mas não pensa em como é que ele vai estar preparado se a oportunidade acontecer, né? Fica esperando assim, ah, quando acontecer, talvez eu vou fazer alguma coisa. E eu me lembro muito também, por exemplo, quando eu fui convidado, a gente fez o projeto e convidaram para dar umas palestras lá em São Francisco e falar a respeito. Então, surgiu a oportunidade de... Tinha um motivo para ir para São Francisco. E aí, eu pensei, putz, vou lá dar uma palestra. O que mais eu vou fazer? Putz, vou ligar para todo mundo que tem empresas de open source e vou tentar encontrar todas essas pessoas para trocar uma ideia, falar o que eu estou fazendo, né? Ver como é que se cria uma empresa de open source, como é que se monetiza. Então, dediquei uns dias que eu peguei o mailing de todo mundo que eu conhecia, LinkedIn, olhando todo mundo e fiz uma rede de contatos de pessoas. E aí, eu ia dar uma palestra de 20 minutos, mas, na verdade, eu tinha uma agenda para quase uma semana de pessoas que eu ia encontrar e tomar café. Aí, eu, pum, tenho já. E, ó, criei uma oportunidade. Daí, a segunda. Tá, mas essas pessoas que eu vou falar, eu vou chegar lá e vou fazer... Como é que é o futebol de bifé descalço aqui? Ou, né, pessoas que eu não conhecia. Eu diria, não, vou me preparar, vou saber um pouco sobre cada pessoa, sobre o que eu posso perguntar, o que ela pode me ajudar e mostrar que eu estou preparado para aquele tempo que ela está disponibilizando para mim e vai tomar um café comigo. Eu quero mostrar que eu estou valorizando o tempo com ela. Então, até isso. Então, estar preparado para cada uma dessas oportunidades... Algumas foram conversas, tipo, rápidas e tal. Tipo, na frase, eu tinha se preparado, não acabou dando nada. Mas, de várias que aconteceram, teve uma, por exemplo, que acabou, que foi com um VP da MongoDB, que ele ficou batendo papo, eu fiz umas perguntas que ele gostou muito e aí a conversa foi, foi, foi. No final, ele disse, cara, vou te ajudar, vou te apresentar, vou botar vocês no meu press release, vou falar, respeito, que eu adorei a conversa. Foi uma coisa muito mais de... Óbvio que eu adorou o produto, adorou o projeto, mas eu adorou também a conversa. E aí, nos apresentou para os nossos... Daquele press release, até o CEO da MongoDB ficou sabendo do que ele falou com a gente. O CEO da MongoDB falou para a board dele e acabou que foram os caras que investiram na gente porque a MongoDB fez o nosso filme com a board lá dos investidores. Então, é aquela coisa. Ah, putz, que sorte que ele conseguiu falar com o cara da MongoDB. Não, eu liguei para um monte de gente para conseguir marcar aquela reunião. Eu me preparei para estar para a reunião para poder fazer uma reunião que eu engajasse, que o cara visse que eu estava interessado pelo que ele tinha que dizer. Aí, disso, acabou gerando uma série de outras coisas. Mas, então, acho que tem essa oportunidade. Só vai conseguir aproveitar ela bem às vezes se você te preparar. Então, acho que esse que é um... Que é talvez um dos pontos que as pessoas esquecem que elas têm que estar preparadas para a oportunidade. Senão, ela passa e você nem viu. E nem eu dizia, eu poderia ter ido lá dar a palestra e voltado. Deu, né? A história teria sido uma. Fui convidado... Porque tudo que eu recebi foi, cara, convidado para dar uma palestra em São Francisco. Ou eu podia ter dito, cara, 20 minutos de palestra, vou ter que voar 20 horas para ir. 20 horas para voltar para falar 20 minutos, ah, pô, senão eu vou ir. Então, tem esse lado às vezes que a gente tem que pensar quais oportunidades você agarra e como é que você se prepara para elas. Muito bacana. Tem uma pergunta muito nada a ver, né? Não é que não tem nada a ver, né? Mas é... Eu juro que eu não olhei, mas se a gente já atingiu essa meta, a gente já tem funcionário na Oceania. já... Agora a gente, então, já tem todos os continentes. Tem, 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 tem em todos os continentes. Tem todos os continentes. Tem na Nova Zelândia. Eu não tinha olhado recentemente, né? Então... Não, até o Joseph, é um designer que a gente tem lá, ele está lá há um tempinho. Quando ele entrou, na verdade, ele é neozelandês, mas ele estava morando na Argentina. E aí, depois ele se mudou de volta. Ah, mas é que no mapinha agora está... Ah, não, tem, tem na Nigéria. A gente tem os dois na Nigéria. Então... Já atingiu todos os continentes. Já, já cumpriu todos os continentes. E aí, assim, fazendo um granjo dessa curiosidade, né? Uma coisa que a gente estava conversando hoje, e, assim, já indo para um outro extremo, completamente diferente do que a gente está falando agora no começo, é... A gente, basicamente, é a mesma geração. Aí tem uma geração atrás da gente e uma geração atrás dessa geração, né? Sem mais umas ainda. É, não, sim. Mas é... A gente estava conversando, né? E uma coisa que é do seu dia a dia, e eu acho que é bacana falar para a galera, né? É... Cara, o quão transformador é para um programador ou qualquer pessoa trabalhar na Rockchat? Porque pensa, talvez você não pense nisso porque é o seu dia a dia. Sim. Mas pensa que a gente acabou de vir de uma pandemia. Ok. Né? Para a Rockchat, ok, é uma pandemia, mas, assim, continua uma empresa home world, né? É home office mundo, né? Sim. E aí, assim, o quanto isso é... Cara, é um burst na carreira. Tipo, assim, cara, eu trabalho com gente do mundo inteiro. E aí não é só a questão de fuso horário. É a questão cultural, é a questão de como a pessoa enxerga o problema, de como a pessoa, às vezes, é binário na resposta, sabe? Tipo, a gente sabe que a maioria dos estrangeiros, eles não têm muita essa questão do talvez, ah, vamos tentar uma solução de contorno aqui, e aí a gente resolve numa próxima sprint, mas o quanto isso, na sua visão agora, parando para pensar, assim, nesse cenário, o quanto isso é gratificante para quem está trabalhando aqui e, principalmente, o quanto é diferente o cara que trabalha aqui e depois, sei lá, depois de uns 10, 15 anos, é assim, espera aí, vai trabalhar em outra empresa, mas o quanto isso é diferente para ele, né? Pensando que é uma empresa brasileira, gaúcha, né? Então, o cara está aqui. Eu acho que tem vários aspectos, a gente para para pensar nisso, e até eu estava numa... no encontro da empresa do portfólio de um dos nossos investidores, semana passada, e isso era um dos temas, assim, como a diversidade dentro da empresa é um asset, né? É um poder e não um custo, assim, tu tenta ser diversidade, não vendo diversidade como alguma coisa, tipo, você tem que ser uma empresa diversa e tu tentar ser, mas não, tu ser uma empresa diversa, né? Com uma diversidade, porque isso traz força para a empresa e acaba virando um superpoder. E desde a parte divertida, por exemplo, a gente acabou de ter o nosso summit onde a gente trouxe todo mundo para ficar junto lá na Bahia, a gente ficou uns dias todo mundo lá na Bahia, e, cara, as pessoas trouxeram comida do mundo inteiro para mostrar os chocolates, as bebidas que trouxeram nos seus lugares. A noite do karaokê foi incrível porque era gente cantando em todas as línguas e foi superdivertido. Até, tipo, o pessoal ficou, os caras da Nigéria cantando um rap nigeriano e todo mundo alucinou, virou a música do summit que todo mundo não conseguia parar de cantar a música deles. Então tem até esse lado divertido, a gente tem, por exemplo, até um webinário que a gente faz, eu não lembro qual é a frequência exata, uma vez por mês, ou a cada duas semanas, acho que eu ouviu isso mesmo, que algum rocketeer, um dos nossos time, faz um webinário para falar sobre a sua cultura, ele mostra a comida, tipo assim, mesmo remoto, tenta mostrar as coisas legais do seu país, os pontos turísticos, meio que fazer um conselho de viagem se alguém um dia for visitar a cidade. Tem o pessoal que, quando viaja, combina os colegas, putz, eu vou ir para Portugal, tem dois, três rocketeers lá, vou para os Estados Unidos, tem uns 20 espalhados pelos Estados Unidos. Na Europa tem, às vezes a galera se manda foto, dizendo, olha só, eu vim viajar e conheci esse pessoal. Ou até pessoas que acabaram mudando de país, porque conhecem gente de outros lugares, eu quero, às vezes a empresa consegue facilitar isso, consegue, né, acomodar. E aí, então, tem vários rocketeers que entraram na empresa justamente porque queriam mudar de país e estar vivendo, trabalhando de outros lugares com a gente. Então, tem um lado criativo da diversidade, porque as pessoas respondem os problemas ou tem estratégias diferentes, em culturas diferentes para lidar com aquele problema. E se tu cria um ambiente onde as pessoas estão abertas a escutar os outros, aí tu consegue colher o melhor, né, dos dois mundos, dessas ideias. Tem um lado divertido e que chama a atenção, pessoas que querem, às vezes, trabalhar para poder vivenciar isso. mas é bem, é gratificante quando a gente vê que não foi uma coisa forçada, foi extremamente uma coisa natural de estar buscando as melhores pessoas, estejam elas onde estejam e criando um ambiente onde todo mundo meio que tem confiança. Então, a gente já trabalha de casa, eu trabalho remoto muito antes de virar mainstream, né? antes da pandemia a gente já era uma empresa remota e é legal ver isso funcionando e ver o impacto que isso tem na vida das pessoas de elas poderem escolherem aonde elas querem estar e trabalhar e não ter que se mudar para São Paulo, se mudar para Porto Alegre para poder arranjar um emprego legal, conhecer gente legal, trabalhar e ganhar bem. É muito bacana, você sabe que me lembra uma história, eu acho que o nome dele é Felipe, o rapaz que mora lá na Bahia, que trabalhava aqui. Ah, Felipe Salvador. Sim, Felipe, né? Isso, é. acho que isso é bacana de falar para a galera porque assim, eu sou um cara completamente da comunidade mesmo, né? E a gente foi para uma, a gente foi, eu fui para Campos Bahia, né? No, no estádio, foi no estádio lá do, do Bahia e eu liguei para o Gabriel, falei, Gabriel, é, cara, você tem gente espalhada aí, não tem ninguém aqui para fazer uma palestra, alguma coisa e aí você passou o contato dele. E, cara, assim, na boa, tipo, sei lá, isso já faz alguns anos, né? Então, a gente parar para pensar o quanto que a Roque muda a vida das pessoas, mesmo, sei lá, a pessoa morando fora, em outro país, a gente, às vezes, tem essa mentalidade pequena que, ah, porque o cara até na Europa ele também não tem uma dificuldade alguma coisa, mas pensando no Brasil que é a nossa realidade, é, cara, quanto foi gratificante para o Felipe que mora, não sei onde ele está agora. Acho que ele está nos Estados Unidos agora, não sei dele. Então, mas ele morava em uma cidade extremamente pequena. Sim. E eu nunca vou esquecer a mãe dele chorando, ver ele palestrando no estádio, que para eles é uma referência grande, né? E, cara, é aquela coisa, nós estamos aqui sentados, tipo, o que a gente fez para isso? Nada, a gente fez comunidade, a gente fez o princípio do software livre, o princípio das conexões. Então, talvez da galera olhar esse bate-papo e pensar nisso, o quanto que você trabalhar em uma empresa como essa, o quanto você está transformando a vida da pessoa. Hoje, eu moro em uma cidade pequena, bem pequena. Poxa, pegar alguém lá e pôr um cara para trabalhar na Rock Chat que tem esse leque gigante de pessoas no mundo inteiro. Cara, eu nunca vou me esquecer da história daquele guri lá. Ele, assim, ele me agradeceu tudo, ele falou, cara, não precisa me agradecer, isso aí faz parte do... ele veio de longe para chegar lá, ele falou, não, peguei o ônibus, trouxe uma rinha, não sei o que, cara, e ele cresceu depois, tanto que depois ele pegou tanto gosto que acabou, ele foi para os Estados Unidos com um tempo trabalhando com a gente, morando nos Estados Unidos e aí depois a gente acabou trocando de tecnologia, mudou para React, não era mais a linguagem que ele programava e ele foi trabalhar com a coisa, mas ele chegou, tipo, aquilo desabrochou ele de uma maneira que ele quis ir para o mundo, realmente isso acontece, chegou um monte de gente que tirou o passaporte pela primeira vez na vida para poder participar dos nossos encontros, participar das nossas viagens, tanto aqui do nosso time, a primeira vez que a gente foi viajar, quanto agora teve gente vindo da Índia, teve gente vindo da Índia que entrou no mar pela primeira vez agora quando foi para a Bahia, gente grande assim, que nunca tinha visto o mar, e aí veio, a gente caiu na Bahia num resort na beira da praia com tudo liberado, com um monte de amigo, os colegas de trabalho para falar de futuro, falar do nosso impacto que a gente consegue ter e entrar no mar pela primeira vez. Então, a gente ver essas coisas acontecerem é bem comovente. É bem gratificante, sim, tipo, eu me sinto assim, eu falo assim, eu sou um privilegiado por estar na comunidade, mas eu sou um privilegiado por conhecer pessoas assim como você, tem outras pessoas, mas o próprio, eu não sei se você sabe, mas vou deixar esse registro aqui nesse bate-papo, o Flávio, lá da rede, ele teve a ideia de criar a Escola da Nuvem, a Escola da Nuvem, ela tem por objetivo combater vulnerabilidade social através do ensino da nuvem, e ontem eles foram citados no AWS Reinvent, junto, num palco principal, falando, e eu achei super bacana que, tipo, levaram uma mulher de 49 anos que começou a estudar na Escola da Nuvem e hoje tem seu emprego, todas essas coisas, então, assim, o quanto isso é gratificante, né? Então, assim, a gente estava falando hoje com o agorizado ali, tem todas as idades ali, né? Inclusive, eu acho que a Júlia é engenheira química, Sim, tem gente que começou de outras carreiras, a nossa, já teve gente que era de RH, de cultura, era também formada em bioquímica, vem, vem, vem de tudo. É, galera, cara, isso aqui é um mundo muito louco, eu falo que é um mundo muito louco mesmo, e aí, assim, para a gente dar um, acho que a gente falou de algumas coisas interessantes para a galera parar de achar que vai fazer três meses de curso e vai sair milionária, Ah, sim, também não, teve um período que o pessoal estava pipocando de empresa uma para outra e só querendo, acho que também um conselho de carreira às vezes não, tenta encontrar uma empresa onde tu queira ficar um tempo, construir alguma coisa e aprender, porque a gente viu gente que ficava menos de um ano em cada empresa, olhava os currículos do LinkedIn, o cara passou meses em cada empresa, tu começa a virar mercenário, quem te pagar mais tu vai estar trocando e não vai estar querendo construir, dar tempo de construir nada em cada empresa, então, acho que é estudar bastante e procurar uma empresa que tu se alinhe com os valores da empresa, com o que ela está querendo construir e o impacto que ela quer ter no mundo e com o tipo de ambiente de trabalho que tu vai ter para tu poder ficar alguns anos e construir alguma coisa, acho que isso também é uma, as pessoas acham que vai demorar mais ficar muito tempo numa empresa, mas na verdade tu vai ter mais do que falar e construir e poder dar um pulo até maior depois dali. Pensando no ensinamento dos nossos pais e reconstruindo para o mundo de hoje, se fala, quando você vai para a caça, animal que muito pula quer levar chumbo, então, é sempre bom pensar nessas coisas, tipo assim, é bacana trocar de empresa, é bacana, mas e aí, a cada cinco meses você troca de empresa, as empresas mais legais depois de um tempo começam a olhar e dizem assim, putz, já passam o currículo, teve gente que a gente já olhou e olhava o currículo e o cara ficou pouquíssimo tempo. como empresário, isso é bacana, tipo assim, ah, eu vou construir um copo, você sabe que tipo assim, ah, cara, eu vou demorar no mínimo um ano para atingir uma maturidade disso, e aí eu tenho uma pessoa que aparentemente pode ser boa mais cinco meses, quatro meses, no máximo um ano, sim, e aí, de uma certa forma, prejudica, sim, sim, infelizmente tem algumas, o mercado, acho que traz essa visão também, ele andou um pouco aquecido demais de uma maneira que estava, e deu no que deu o mercado de venture capital porque tinha muito dinheiro, muito abundante, muita startup recebendo fundings e tendo que gastar o dinheiro, porque tu recebe o funding e aí tu tem que botar aquele capital para trabalhar, literalmente tem que contratar gente para trabalhar, então acaba, e a maneira se tu não consegue arrancar as pessoas, convencer as pessoas por um motivo para o outro, tu acaba tendo que ir para o dinheiro, então, acho que claro, por um lado bom, acho que para o mercado, para os programadores, os salários subiram bastante nos últimos anos, mas ao mesmo tempo gerou muita gente que ficou pulando de galho em galho e eu acho que agora viram que várias empresas começaram a cortar e alguns desses são as primeiras pessoas a serem cortadas também depois quando o ecossistema não está tão aquecido. Duas perguntas finais, uma relacionada a isso que você está falando, com relação ao que você está vendo desse mundo do movimento global, de tipo assim, está tendo uma limpa, o que você enxerga disso com relação ao mercado, tipo, ele está se movimentando nesse sentido para dar uma estabilizada e a galera começar a evoluir realmente, porque eu acho que tipo, ah, legal você ter grana, não sei o que, você consegue dar um burst, mas isso é sustentável? Não sei. Isso realmente é uma coisa que mudou muito, falando com todos os investidores, a gente acabou de fazer mais uma rodada de investimento, o que os investidores estão olhando não é mais só crescimento, até pouco tempo atrás era crescimento, tá, quanto é que está crescendo? X, tá, tá bom. E não, na todas as outras variáveis, quanto é que está custando esse crescimento, não é, nem era tão, tão importante. Agora, muito mais, estão perguntando, qual é o teu burn ratio? Tipo assim, tudo bem, está crescendo tanto, mas quanto é que está custando cada novo dólar de receita que você está botando para dentro, quantos dólares você está gastando? E não é um problema você gastar mais dólares do que, que para trazer a receita recorrente do que a receita recorrente, porque até ela é recorrente, ela vai se pagar ao longo do tempo, mas daqui a pouco uma empresa está gastando 10 dólares para cada um dólar de nova receita, alguma coisa está, está, está errada, né, então, tem vários outros, agora KPIs que estão sendo avaliados pelos investidores, acho que é, é positivo, porque antes tinha gerado esse, essa loucura onde o capital era abundante e quase gratuito, onde estava uma loucura as empresas umas roubando o funcionário das outras e tentando cada uma só fazer o que fosse preciso para crescer, sem às vezes pensar num modelo sustentável, então, que não acabava sendo, acho que não acaba sendo bom para ninguém se as empresas não são sustentáveis, porque uma hora elas vão ter que fechar, e a gente vai para a rua, a ideia, né, então, acho que vai ser, vai ser saudável essa mudança. E não é um número pequeno, não é, que está indo para a rua. Não, não, não é. A gente sempre está falando aí, assim, de 5 mil pessoas, é gente? Sim, é, o Facebook, acho que foi 11, 13, 13 mil pessoas no Facebook, Google, não sei, 4 mil, e dizem que vai ter mais outra que foi a primeira leva que eles estão, que eles estão ainda preparando outras. E aí, como que você aloca tudo isso, vai ter que surgir outras carreiras para ser feita. E é olhando, sinceramente, assim, cara, eu acho que eu deixei de acompanhar pelo menos, acho que quase um ano, assim, direto o Rock Chat, porém, e outros problemas, né, mas, cara, que evolução, sim, para quem conhece lá, eu conheço lá, que não era nem SaaS, era um negócio, né, cara, está um arregaço, não tem outro modo. Mas ainda tem bastante coisa. Então, mas assim, eu sei que sempre tem bastante coisa, né, mas, é, o que você enxerga, assim, para um futuro, é, médio prazo, que você vê assim, que tipo, cara, a gente, nós estamos pensando nisso, né, que, ah, uma coisa, eu não sei se tem a ver, né, mas vamos lá, a gente põe no bolo, põe no bolo, você responde junto. É, o que você vê do Rock Chat, por exemplo, sei lá, daqui, aquela pergunta, né, certo, daqui para cinco anos, não precisa ser necessariamente cinco anos, né, pode ser até menos, né, mas se existe alguma coisa, é, que vai fazer fit aí, eu, eu vejo que, que vai ser alguma coisa madura mesmo, realmente vai sair negócios disso, com relação a Web 3, ou Metaverse, é, onde que o Rock Chat pode se posicionar ali, sei lá, fazer uma integração, alguma coisa? tem, acho que vou tentar juntar as duas coisas, e até tem um pouco, até de blockchain na história, sim, porque o futuro, que a gente vê de comunicação, que também é o passado da comunicação, que é o, o que o e-mail faz, que é um sistema distribuído de mensagens, hoje, a gente tem os mais famosos, assim, Telegram, WhatsApp, Skype, Slack, não, Slack e Microsoft Teams, são sistemas centralizados, onde tem um data center, ou uma série de data centers da Microsoft, de cada um deles, e tu se comunica com quem tiver lá naqueles servidores, e são fechados, enquanto o e-mail, é um sistema distribuído, onde cada servidor consegue se comunicar com os outros, eu posso ter o meu servidor de e-mail, que tem o teu, ele tem o dele, eu posso ter um tipo, posso estar usando, né, o meu servidor de e-mail pode ser o que eu fiz, tu pode fazer o teu, enfim, e eu acho que o mundo vai começar a voltar para esse sistema distribuído, é isso que a gente acredita que vai acontecer, por série de motivos, desde privacidade, como data sovereignty, né, como vários países e governos agora se preocupando, onde é que estão os meus dados, quem é que tem acesso, quem é que está lendo as minhas conversas, e o fato de tu aderir, criar protocolos de interoperabilidade, então tudo que a gente está investindo no OkerChat agora, é para tornar ele um nó de uma rede de comunicação, onde ele possa falar maior número de linguagem, de protocolos diferentes, para poder falar com Teams, para poder falar com Slack, para poder falar com Telegram, com WhatsApp, que ele seja modularizado, para que as pessoas possam criar em cima dele serviços, integrar ele em apps, integrar ele, embedar pedaços do chat em outras coisas, e criar um ecossistema de pessoas que prestam serviço de OkerChat, que criam apps em cima do OkerChat, que revendem OkerChat, que vendem OkerChat como serviço, então o nosso futuro, a gente vê, é criar uma plataforma que possa criar esse ecossistema, e ser distribuída, a gente não quer, o nosso SaaS não é onde a gente está botando nossas fichas, ele é muito mais uma maneira de permitir que as pessoas descobrem o OkerChat, experimentem, do que um gerador de negócio para nós, muito mal, ela é só um pedaço pequeno da receita, então o que a gente acredita é isso, por que blockchain? Eu falei blockchain, porque por exemplo, todas as comunicações entre os servidores, vão estar no formato meio blockchain, onde tu pode validar a veracidade, então se tu quer estar falando com alguém, tu quer saber que o sender, é quem mandou, porque o e-mail não tem isso, então isso que é uma droga do e-mail, tu não sabe se o cara recebeu o teu e-mail quando ele está respondendo, não sabe se ele sabe, tu pode assinar hoje em dia, mas pouca gente assina o e-mail, então tem várias coisas falhas, então será que a gente pode consertar tudo que estava errado no e-mail, usando tecnologias como o blockchain, para criar uma plataforma de comunicação distribuída, pensando no futuro, e com componentes que depois podem ser embedados dentro de um aplicativo do metaverso, dentro de um... se é para ser essa coisa distribuída, que a gente consiga entregar a camada de comunicação de todas essas novas tecnologias, através de um projeto aberto, pensar se todo mundo pode victimizar, criar e embedar nos seus produtos, essa ideia. É isso. Então, galera, finalizando aqui, cara, é fantástico. É fantástico esse mundo. O Gazo falou lá embaixo hoje, tem vaga, mas temos vaga, sempre recrutando, sempre procurando, gente boa. Galera, o ano que vem, a gente vem ainda mais com essa parceria, a gente está pensando em algumas coisas aqui, no próprio escritório da Rock Chat, aqui junto com o Papo Precisa de Vim, inclusive a gente está aqui numa parte desse escritório, então acompanha a gente aí nas redes sociais, dê seu joinha, seu like, e vamos para você. Valeu, abraço, pessoal. Valeu. Até mais.